Da estação de tratamento de água de Caratinga saem 15 milhões de litros todos os dias para abastecer a cidade. Mas antes de chegar aqui, a água que sai do ribeirão do Laje percorre este córrego até chegar aos tanques da Copasa. Mesmo com a falta de chuva, o gerente da Copasa de Caratinga garante que o nível do manancial utilizado para o abastecimento da população não sofreu alterações consideráveis. Isso porque o sistema de captação de água bruta para o município é feito sem barragens. Nós captamos a água diretamente do córrego do Laje através de uma tomada direta, então não há barragem de nível. E em função disso não houve redução desse nível de água porque a gente coleta a água diretamente do córrego. Na semana passada o calor bateu temperaturas há muitas décadas não registradas em todo o Brasil. A média de chuva para Caratinga era de 210 milímetros no mês de janeiro, mas o volume foi três vezes menor. O gerente da concessionária disse que mesmo com um período menor de chuva, a cidade não corre o risco de ficar sem ser abastecida. Já há mais de 20 anos, mensalmente, faz o monitoramento não só do córrego do Laje, mas de todos os mananciais onde nós captamos a água para abastecimento público. E a previsão e as estatísticas que não tem se alterado significativamente o volume de água bruta do córrego do Laje. Ele explicou que a Copasa detém autorização para a captação de 242 litros de água por segundo, mas que mesmo nos momentos de pico, a empresa retira 165 litros por segundo. Apesar da situação confortável, Albino ressalta que o recurso natural deve ser utilizado de forma consciente pela população. Na hora de tomar o seu banho, desligar o chuveiro ao ensabuar, na hora de escovar os dentes, fazer a barba, também fechar a torneira. Ao dar a descarga do seu vaso, é importante saber que a cada seis segundos se vão 10, 15 litros de água. Então, quer dizer, são medidas simples que não vão alterar a sua condição de higiene pessoal e também de toda a rotina da sua residência, que isso traz, além de uma economia do consumo de água, também uma redução da tarifa que será paga para a Copasa. Há dois anos, um sistema de captação de água da chuva foi instalado na casa da professora Eula. Tudo que é armazenado em um tanque é utilizado para as descargas dos banheiros, lavar os carros e garagem e ainda aguar as plantas. Além da gente estar economizando na conta de água, nós também temos aquela questão do uso racional. A gente sabe que a gente não está desperdiçando água, a gente lava a garagem com mais tranquilidade, sabendo que está fazendo uma economia, que está ajudando o meio ambiente. As nossas filhas e nossos filhos também estão sabendo que a gente está economizando, na hora de dar uma descarga, é uma água que é uma água reaproveitada. Mesmo sem chuvas há dois meses, a professora garante que até os vizinhos se surpreendem. Eles pegam a gente lavando, às vezes, a garagem, eles questionam, nossa, mas tal. A gente fala, ó, estou usando a água de chuva. Mas aí já aconteceu de acabar. E está acabando, né? Como eu te mostrei lá embaixo, a água está quase acabando. Aí já vai para a Copasa, a gente sente uma diferença enorme na conta de água, né? A gente vê a economia, assim, é muito grande com essa questão.